Durante a campanha, será usada uma dose fracionada da vacina, que segundo estudos da Fiocruz, tem mostrado a mesma proteção da dose padrão. No sábado, 27 de janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo realizam um dia D de vacinação contra a febre amarela. Para que os postos de vacinação não fiquem lotados e a imunização chegue a quem precisa, o Ministério da Saúde lembra que quem já recebeu a vacina uma vez na vida não precisa de outra dose. Quem não mora em áreas de risco ou vai viajar daqui dois meses ou mais também pode esperar. Durante a coletiva, o ministro da Saúde diz que vai visitar uma fábrica que produz vacinas contra a febre amarela em Budazart, São Paulo. O local espera a inspeção da Anvisa em março para que as vacinas entrem em circulação. Se for aprovado, as vacinas que estão sendo produzidas lá serão validadas e já estarão disponíveis no mercado. De julho do ano passado até hoje, foram confirmados 130 casos de febre amarela. 53 pessoas morreram. No mesmo período, entre 2016 e 2017, foram 397 casos e 131 óbitos. O ministro da Saúde acredita que a redução no número de casos mostra que as ações preventivas do governo foram efetivas. Se você acompanhar a curva do ano passado, é igual. Temos exatamente o mesmo comportamento, mas este ano com menos casos e com menos óbitos. Embora a população afetada pela vacinação seja muito maior do que a população do ano passado, nós temos menos casos, menos óbitos, o que demonstra que as ações preventivas, preparatórias da vacinação foram adequadas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.